Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou preparar umas panquecas recheadas com creme de chocolate e avelã. Numa taça colocamos as gemas, o açúcar, o iogurte, o leite, a pasta de baunilha e o sal e batemos bem. Peneiramos a farinha e o fermento sobre o preparado. E misturamos bem. Batemos as claras em castelo. E agora vamos envolver delicadamente as claras no preparado anterior. Música Numa frigideira antiadherente colocamos porções de massa e deixamos que cozinhem de um lado, até estarem douradinhas, antes de colocarmos um pouco do creme de chocolate e avelãs no centro. Depois vamos cobrir esse creme de chocolate e avelãs com um pouco mais de massa e viramos para que cozinhe do outro lado. Música 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 Espero que gostem, não se esqueçam de subscrever o canal e bom apetite! Música 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 Música